O projeto HCT Estamos agora no projeto HCT, que é um projeto que é constituído por seis torres, tendo a torre mais alta de 110 metros, constituída por 34 pisos. São seis torres, se executam duas fases, duas fases totalmente diferenciadas no tempo, porque a obra se começou a princípio de 2020 e a primeira fase, que corresponde a as torres 4, 5 e 6, se terminou a medida deste ano. Já se entregou as vivendas e já temos a execução da segunda fase, que corresponde a as torres 3, 2 e 1. Um dos maiores desafios deste projeto passa pelo estarmos numa zona onde o vento é bastante forte, podem chegar a 200 km por hora. Temos também os trabalhos em altura e temos falta de espaço instalado. Casar juntamente com a ULMA, estudar o projeto de maneira a minimizar os efeitos do vento e da condicionalidade do espaço. Para a construção das torres, se usaram três sistemas principalmente, que vêm a ser o ATR, o RKS e o HWS. Os três sistemas estão baseados no sistema MK, com o que conseguimos adaptarnos à forma e à geometria do edifico. A vantagem deste sistema é que são autotrepantes. É a dizer, não precisam da ajuda de uma grua para poder elevar os conjuntos. Estamos trabalhando com ULMA por três aspectos destacados. Um é a capacidade técnica, outro é a proximidade das pessoas e outro é o apoio diário que temos em obra. A ULMA nos apresentou várias soluções de trabalho e sempre pensando em segurança. Sempre com todo o profissionalismo, com toda a dedicação. Então, para nós outros, trabalhar com a ULMA foi um prazer. Esperamos trabalhar em breve com a ULMA em outros projetos futuros. E aí 2 2 1 2 1 2 2 3 O que é isso?